O icônico Cristo Redentor completa 90 anos nesta terça-feira desde sua inauguração. Localizada a 710 metros sobre o nível do mar, a estátua de concreto recebe quase 2 milhões de visitantes por ano. O nascimento do Cristo Redentor remonta a 1921, quando a Igreja Católica organizou um concurso para construir um monumento religioso para o centenário da independência do Brasil. O vencedor foi o engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, que dedicou 10 anos ao projeto. O artista plástico brasileiro Carlos Oswald fez o desenho final da estátua, executado pelo francês Paul Landovski. O monumento foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Em 73, foi declarado o monumento histórico e, em 2007, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Por ocasião de seus 90 anos, está passando por uma reforma para restaurar seu revestimento, infiltrações de umidade e prepará-la para futuras adversidades climáticas. Para seu aniversário, o sambista Moacir Luz compôs Alma Carioca, Cristo Redentor, samba lançado no mês passado e interpretado, entre outros, por Zeca Pagodinho, Maria Rita e Jorge Aragão, assim como por Omar Raposo, o carismático sacerdote a cargo do Santuário do Cristo Redentor. Foi dele a ideia de lançar a linha da cachaça Redentor, que traz no rótulo a imagem do Cristo.